Fala, galerinha! Meu nome é Fábio Pinheiro, eu sou educador de teatro e de arte com libras das fábricas de cultura, mais especificamente das fábricas de cultura da Zona Leste, na região de São Mateus, pertinho ali em Sapopemba. Tudo bem com vocês? Bom, eu estou aqui num ambiente diferente, não estou na minha casa, estou nas fábricas de máscara, mas eu tirei rapidinho agora, porque estamos sozinhos na sala, aquela coisa toda, mas o ideal é sempre ficar. Então, quando aparecer alguém ali, eu já coloco a máscara novamente, está vendo? Então, eu só tirei ela para poder falar com vocês mais diretamente, que ainda continuamos nesse esquema e agora um pouquinho diferente, agora o esquema é híbrido, ou seja, uma parcela dos alunos estão aqui presencialmente, vocês podem dar uma olhada, vou dar um tour com vocês para como está a nossa sala, nossa sala aqui de artes que nós usamos para ter as nossas aulas, não é? As mesas estão todas separadas, não é? Vocês estão vendo aqui, está tudo certinho, só essas cadeiras que estão umas à frente da outra, é que eu não arrumei a sala ainda, mas na verdade elas não são assim, as cadeiras só ficam daquele lado de lá, está certo? Só para vocês terem uma ideia de como está, tem álcool em gel para todo contelado, tem um aqui na minha frente, tem ali fora também, né? Nos vários dispensers, tem papel para limpar as mesas, então, acho que a fábrica, acho não, tenho certeza que a fábrica está muito bem preparada para receber todo mundo, quem está aqui, tá? E quem está indo em casa, o nosso esquema é continuar com as nossas videoaulas, então eu vim aqui para dizer para vocês como está sendo, como será, até pelo menos o final do ano, as nossas atividades, para que você também continue estudando aí à distância. Então, o que nós fizemos? Nós voltamos às aulas, hoje é dia, estamos no meio do mês, né? Mas no comecinho do mês nós voltamos, tá? E o primeiro dia de aula foi de muita conversa, de muito acolhimento, né? Para as pessoas dizerem como é que passaram a pandemia, como ainda estão passando, porque afinal de contas não acabou, não é verdade? Os cuidados, quem teve, porque tem muita gente que teve Covid, né? Então nós fizemos aqui uma grande rede de acolhida, de conversa com esses alunos, onde todo mundo pôde aí dizer sobre as suas experiências. E eu também, né? Não diferente, também falei sobre as minhas próprias experiências e de como seria esse retorno híbrido, assim, porque nós ainda estamos tentando entender como é que está sendo. Então foi basicamente sobre isso que nós falamos na primeira parte. Na segunda parte, os alunos que estavam presenciais quiseram que nós fôssemos adiante nas nossas aulas, porque afinal de contas estávamos muito tempo sem ter aula presencial, então nós aproveitamos bem o tempo. Então nós falamos de uma revisão, porque a nossa última aula foi lá em março, né? Na primeira semana de março e depois já paramos, na primeira ou segunda, né? E aí depois nós já paramos as aulas e tudo mais, e aí tivemos que ficar durante esse tempo todo à distância lá. Mas nessa aula aqui, nessa primeira que nós tivemos, nós fizemos, né? Essa revisão para lembrarmos do último conteúdo que nós havíamos tido na última aula, tá? E esse último conteúdo foi até um jogo que nós fizemos, onde nós falamos de parâmetros da Libras. O que é um parâmetro mesmo? Um parâmetro é um conjunto, né? Ali de elementos, onde as pessoas que fazem uso da língua, elas precisam olhar para esses parâmetros, para terem como modelos, né? Alguns elementos que constituem a Libras como uma língua e não somente uma linguagem, ou não somente gestos, ou não a mímica, por exemplo, né? Isso é o que diferencia. E o que é que precisa ter nesses parâmetros para que a Libra seja a Libras, né? São cinco, né? Os parâmetros. O primeiro deles é o quê? Configuração de mão, ou seja, o formato que a mão, ela precisa ter para que você articule um sinal, ou em letra, ou em alguma configuração de mão específica, né? Por exemplo, essa configuração de mão, ela não está necessariamente referenciada com o nome direto que a gente dá para ela. Não é nem uma letra, nem um número, mas nós só olhamos para ele e aí nós usamos essa configuração para poder articular esses sinais no espaço e tudo mais, tá? Então, esse é o primeiro. Configuração de mão. Ponto de articulação, ou seja, que ponto no meu corpo ou na minha face eu utilizo, ou que ponto eu utilizo também no espaço neutro para poder fazer aí a, né, a, como eu poderia dizer, a articulação daquilo que eu estou falando. Que eu possa conjugar, que eu posso, né, utilizar gramática, posso fazer tudo para que Libras seja Libras e não seja qualquer coisa, tudo bem? Ponto de articulação. O meu sinal, ele nasce, por exemplo, né, o sinal de pai, né? Ele começa no queixo com a configuração de mão aqui, ó, e termina em S aqui, ou esse pai. O ponto de articulação é acima do lábio, ou este pai. Ele começa do lado do nariz e termina no espaço neutro, tudo bem? Deu para lembrar? Ponto de articulação. A outra, né, o outro parâmetro que nós temos é o movimento. O sinal tem movimento, não tem movimento, ele é estático, ele não é, ele começa com o movimento e depois ele para, como é que é, né? Tipo, esse movimento de pai, não tem movimento, mas esse tem, né? Ou o sinal de mãe tem movimento, não é verdade? Então, isso também é necessário ter. E aí, o quarto parâmetro, qualquer mesmo, qualquer mesmo, a orientação da palma. Se a palma está para o chão, se a palma está na parede, se a palma está para o teto e assim sucessivamente, tá? Se a mão está para a direita, se está para a esquerda, ou seja, a orientação que a mão, ela vai ter para poder articular o sinal. E o último parâmetro que nós temos é as expressões não manuais, ou seja, não necessariamente usamos as mãos, usamos também o corpo, usamos as expressões faciais para poder articular esse sinal e tudo mais. Então, lembrou? Esses cinco parâmetros. Nós fizemos na última aula um jogo onde nós escolhíamos um sinal, vocês lembram? E nós fazíamos uma separação, não é, desses parâmetros todos, e as pessoas tinham que descobrir que sinais nós estávamos ali falando e tudo mais. Eu só estou olhando para lá para ver se nenhum aluno chega, porque eu estou esperando eles chegarem, tá certo? Então, é isso. E nossa primeira aula foi de revisão, foi de muita coisa. E eu também apresentei um desafio para eles, né? Eu apresentei uma possibilidade, né, de um estudo aprofundado, de um texto que vocês com certeza conhecem muito, que é a oração do Pai Nosso, né? Que é isso que nós vamos justamente começar a ver agora e no segundo vídeo nós vamos continuar vendo a oração do Pai Nosso, né? Para muito além das fés das pessoas, né? Que são cristãos, mas tem muita gente que não tem fé nenhuma, enfim, temos que respeitar a todos, mas além desse aspecto religioso, né, que a oração tem, é um texto muito bonito, é um texto que oferece uma homenagem bacana, então foi isso que nós escolhemos e que eu sugeri para eles, na verdade, eles escolheram também para que nós continuássemos nossos estudos de tradução e interpretação. Então, nós vamos falar sobre o processo tradutório, o processo de você traduzir um texto, não é? Fazer toda adaptação cultural, fazer uma série de coisas e, posteriormente, na sequência, portanto, fazer o processo de tradução e de interpretação como um todo, tá bom? Então, se nós vamos falar de tradução e interpretação, existe uma diferença, né? Traduzir, ele pressupõe um tempo maior, onde nós vamos ter um tempo para poder pesquisar vocabulários, nós vamos poder pesquisar algumas adaptações culturais que a gente, na hora, não pode lembrar. Então, pressupõe um texto literário e um tempo maior para nós fazermos aí os nossos estudos, certo? Conduzirmos as nossas pesquisas, ok? E do outro lado está a interpretação. Esse processo de interpretação, ele pressupõe a atuação na hora, ou seja, você ouve um texto em português e automaticamente faz todo o processo tradutório e aí já tem aí a atuação em libras e assim sucessivamente, ou para línguas orais também, tá? Então, basicamente, a diferença dos dois estilos é tradução, você tem um tempo maior para fazer essa pesquisa e a interpretação, você atua no mesmo momento que estiver ouvindo, né? Todas as suas palestras ou o que quer mais que você esteja aí fazendo, tudo bem? Então, é isso. Aí, na segunda aula, a gente começou, então, a ver essa tradução e essa interpretação do texto, tá? E antes disso, eu fiz uns exercícios com eles também para poder aquecer o visual, né? Deles também. Então, nós falamos sobre uma coisa muito interessante que nos outros vídeos anteriores nós já conversamos, né? Que é sobre musicalização de surdos. Então, eu dei alguns exercícios para eles, né? De fazer todos os sinais correspondentes a sete notas musicais, tanto em cores, como no Mano Soufas. Lembra dos solfejos manuais, né? Solfejo manual de Villa-Lobos e o solfejo manual do Soltan Kodaly, que era o húngaro, né? Também. Então, nós fizemos um aí, um rememoration aí, né? Uma revisão, né? Sinal de revisão desses conteúdos e eu apliquei esse exercício para eles descobrirem que sinal era esse, o que nós estávamos falando ali, especificamente, para que aquecesse o visual deles. Então, vocês lembram, mais ou menos, as sete notas musicais? Primeiro de tudo, do Kodaly. Galato, ré, mi, fa, sol, la, si, tá? E usávamos o nosso corpo como referência de escalas ascendentes e escalas descendentes, certo? E nós também fizemos o Mano Soufas do Villa-Lobos, que nós usávamos, né? Como se fossem graus. Primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quarto grau, quinto grau, sexto grau, sétimo grau. Se eu estou falando em graus, eu estou falando da sequência das notas mesmo. Primeiro grau da minha escala qual seria? A primeira nota que nós temos. Qual é a primeira nota que nós temos? A nota do. Então, do, ré, mi, fa, sol, la e si. E nós usamos em três posições diferentes, né? Se nós falamos em clave de fá a mais grave, nós falamos aqui, do, ré, mi, fa, sol, la e si. Se nós falamos em clave de sol, nós falamos em do, clave de do, na verdade, desculpa. Do, ré, mi, fa, sol, la e si. E se nós falamos em clave de sol, do, ré, mi, fa, sol, la e si. Beleza? E nós também fizemos uma coisa muito interessante, que é as notas musicais, né? Correspondentes a cores. E até legal que eu comentei com eles, tá? Eu estou correndo assim, porque, né? A gente vai fazendo um resumão de tudo que está rolando aqui, para que vocês acompanhem também e possam estudar em casa. Certo? Então, vem comigo. Nós fazemos também correspondências às cores, tá? E nós fizemos... Está nos outros vídeos, então, se vocês tiverem dúvida, veem os outros vídeos anteriores, que vai estar lá para vocês. Então, as correspondências de cores, nós usamos como referência as cores do arco-íris, que nada mais é do que um estudo de um físico chamado Isaac Newton. Lembra aquele que descobriu a gravidade, que caiu a maçã na cabeça dele e ele, poxa, sacou a lei da gravidade. É ele mesmo que estudou a cor luz, ou seja, tinha um prisma, né, de cristal, uma luz branca, ou seja, a luz do sol, passou por esse prisma e difundiu várias cores, várias nada. Foram seis cores no início e depois descobriram que era sete, tá? Que nada mais são do que as cores do arco-íris. Então, ele descobriu que a luz branca, ela difundia várias outras cores dentro dela. E isso é muito interessante. Então, já que são sete as cores do arco-íris e deste espectro de luz visível do Newton, nós podemos fazer correspondência a notas musicais com cores. Então, a gente tem a primeira cor, que é vermelho, faz comigo aí, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul ciano, que é o azul claro, azul anil, que é a cor da minha camiseta, que é o azul mais escuro, e violeta, ou violeta, que é a sétima cor. Então, dá para fazer correspondência a essas sete notas musicais. Então, se a primeira nota é do, a primeira nota vai ser o quê? Do, ré, mi, fa, sol, lá e si. Então, eu ia fazendo essas notas todas, eles iam descobrindo que notas eram. Foi muito divertido, esse exercício foi muito legal, certo? E, para fechar, nós fizemos também um exercício muito interessante, que é como você fazer correspondências a sete notas musicais para pessoas surdos, cegas. E também é possível, seja através de tato, ou seja, de texturas diferentes, de diferentes materiais, ou de outras abordagens. Que abordagens são essas? Nós temos aí alguns sinais bucais, que são o que a gente chama de configuração de boca. Que, inclusive, nós trabalhamos com os surdos. Que configurações de boca são essas? Tá? São essas aqui, ó. Nada mais são do que as notas musicais. Do, ré, mi, fa, sol, lá, si. Essas são as configurações de boca. Mas, se nós pensarmos aqui, os surdos cegos conseguem ver todas essas configurações de boca sendo executadas? Então, o que que acontece? Nós vamos ter que fazer isso no corpo desse surdo cego. E não é em qualquer lugar, porque, afinal de contas, você precisa criar intimidade com esse surdo cego para poder, né? Enfim, dialogar com ele. Então, a gente começa no braço, que é uma região mais tranquila, onde ele não vai ter cócegas para fazer. E a ideia é nós transferirmos essas configurações de boca aqui para o nosso tato, né? Então, nós executamos isso e são as seguintes correspondências que fazemos. Se tiver muito rápido o negócio, volto o vídeo várias vezes e reveja o conteúdo que vai ser legal, tá bom? Então, são esses daqui, ó. Se o do é a língua para fora e puxando para dentro, ó, nós vamos colocar isso no braço. Então, a mão engarra. Nós vamos colocar aqui, ó, tá vendo? Encaixando aqui no braço do surdo cego, fazemos assim, ó. E não precisa fazer junto com a boca, porque você está fazendo só, né, no tato aqui do surdo cego, tá bom? Ó, pux, 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 beleza? E a nota ré? A nota ré, a configuração de boca é um leve sorriso, certo? Como ele não está vendo, você vai colocar isso no tato. Então, nota ré, nós temos uma mão configurada em B, passando aqui no braço dele, ó. De um lado para o outro, bem suave, para que não seja, né, desagradável o toque. É, é, é. Então, nota do, nota ré, certo? Estou olhando para lá, porque ainda não sei se os alunos vão chegar daqui a pouquinho, tá? Nota mi. Nota mi, nós temos um biquinho que começa e daí termina abrindo. Então, nós vamos ter a nota mi, tá? Um montinho aqui, ó, encostando aqui, ó, no braço dele, encostando mesmo. E abrindo, ó. E abrindo. Como se, tipo, o lábio tivesse ocluído, ou seja, fechado. Abrindo. Beleza? E a nota fá? A nota fá, nós temos os dentes, né, sobre o lábio inferior. E não precisa fazer F, como se fosse dizendo F. Não, não tem ar, não tem nada, só faz, certo? E nós fazemos aqui, ó. Mão configurada em quatro, porém os dedos vão estar curvadinhos, assim, e fá. Não precisa fazer com a boca, porque o surdo cego não está te vendo, isso é só para os surdos, tá? E aí nós temos também uma outra coisa interessante, que é o sol. O sol é aqui, ó, não é sol? Então, nós vamos pegar a mão em garra, toda ela com cinco dedos, e vamos posicionar a ponta desses cinco dedos no braço. Sol. Tudo bem? Nota lá. Nota lá, nós temos um A bem abertão. Diferente de... É diferente de... Tem que dar bem essa diferença para não poder confundir o aluno. Então, nós vamos pegar a mão, ó, nessa configuração, que não é um C redondinho, tá? Os dedos vão estar mais esticados. Nós vamos encaixar aqui no braço, olha só. Só encaixa. Não precisa ser forte, porque senão você machuca ele, né? Só encaixa aqui na nota lá, tá certo? E a última nota musical, que é o C, nós vamos ter aqui também essa questão. Essa questão. Nós temos o C aqui, ó. E a língua fica no meio dos dentes, ó. Certo? Como se fosse falar... Pia, né? Mas com a língua fora, um pouquinho para fora. Então, nós pegamos aqui, ó. A pele do braço. Esse montinho aqui, ó. E nós damos uma leve pressionadinha, como se estivesse pegando, né? Essa pele do braço e tudo mais lá. Certo? É isso. Claro que você não vai beliscar o sudo cego. É só para levantar um pouquinho. E essa é a nota C. Beleza, gente? Então, esse foi um mix, mais ou menos, do que a gente trabalhou na primeira aula e na segunda. Tá certo? Então, ó. Se ficou muita informação para vocês acompanharem, veja esse vídeo várias vezes, né? Volta, vai para frente, anota, tira dúvida e tudo mais lá. Certo? Então, espero o retorno de vocês aí. Manda lá no grupo. Manda lá no grupo. Talvez a luz acabou de chegar. Dá oi! Estou gravando o vídeo lá para a galera. Oi? Oi! Oi! Elas chegaram, tá? Já vou colocar a minha máscara já, porque afinal de contas, né? Chegou pessoas, temos que colocar. Então, é isso aí. Teve dúvida no vídeo? Volta várias vezes, né? Se tiver dúvidas, pergunta lá no grupo, que a gente vai respondendo e tudo mais. E é tudo mais lá, né? É para o nosso grupo. Quero que cante parabéns, tá? É! É o quê? Aniversário dela? Sim, escorpiana. Né? Porreta. Então, é isso, gente. Qualquer dúvida, manda mensagem lá no grupo para a gente, que a gente vai responder. Beleza, gente? Um beijo e se cuidem, porque a loucura ainda não terminou, certo? Muito álcool, muita máscara, muito tudo. Um beijo e tchau!